É isso aí, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita, seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo, um ótimo dia pra você, começando mais um dia, uma ótima manhã, claro, sempre na companhia do Você Bonita, né? Eu te espero, te espero durante todo o programa, porque hoje o programa tá muito gostoso. Quando a gente começa assim, com alto astral, com animação, com equipe toda reunida, todo mundo feliz da vida, isso é tão gostoso. E eu acho que deve ser assim também, no seu trabalho, na sua casa, a gente pode influenciar a alegria dos outros. Você sabia disso? Quando você começa o dia alegre, você passa a contagiar outras pessoas, né? Todo mundo vê o seu sorriso, quem sabe outra pessoa que naquele momento estava assim, um tanto quanto triste, com cabeça baixa, com algum problema pra resolver, quem sabe você consegue alegrar aquela pessoa que tá do seu lado. Pense nisso, comece o seu dia assim, que eu tenho certeza que ele vai ser maravilhoso, vai ser um dia diferente. Pense que você pode contagiar com a sua alegria, com o seu sorriso, todo mundo que tá em volta de você, e aí não tem preço. E aqui no Você Bonita é sempre assim, né? Conteúdo, informação, diversão, beleza, saúde, qualidade de vida, como é bom poder falar de coisa boa. No segundo bloco a gente vai falar de uma coisa ótima. Meninas, vocês gostam de mudar aí a maquiagem, o cabelo, fazer um look diferente, com visual diferente pro verão? O verão é uma estação que pede algumas mudanças. A gente pode ficar mais à vontade, com roupas mais confortáveis, e por que não? Um penteado também diferente, uma maquiagem bacana. Olha lá, já tá tudo pronto. No segundo bloco nós vamos mostrar com as minhas convidadas. Sejam bem-vindas, meninas. A gente já conversa, só quis mostrar pra vocês que elas já estão preparadas pra gente mostrar uma maquiagem pro verão, e também um cabelo muito legal. Eu achei super moderna a ideia, acho que vai arrasar, e eu acho que no verão a gente tem que dar uma mudada, né? Tem que se valorizar. Então isso no segundo bloco, não saia daí, que as dicas são imperdíveis. Obrigada por terem vindo, e até daqui a pouco, viu? Olha, o bacana também é quando a gente pode unir aí, esses assuntos ligados à beleza, pra dar ideias mesmo. Então se você tá sem ideias, se você quer mudar o visual, mas você não quer cortar o cabelo, se você quer fazer uma maquiagem diferente, mas você não sabe como, não se preocupe. A gente tá aqui pra isso, pra te mostrar não só ideias novas, um visual diferente, mas também te ensinar como deve ser feito na sua casa. É claro que é gostoso procurar um profissional pra fazer uma maquiagem e o cabelo, sem dúvida, profissionais maravilhosos, a gente conhece vários que vêm aqui no programa. Mas quando a gente não tem tempo, e às vezes a grana tá meio curta naquele mês, e a gente tem que ir pra festa, tem que ficar com visual bacana, poxa, por que não aprender pra fazer em casa? Então essa é a nossa ideia, não saia daí, que no segundo bloco o papo vai ser muito bacana. Mas, abrindo o Você Bonita, desta quarta-feira, um outro assunto muito importante, e eu considero um assunto indispensável pra nossa vida, principalmente nos dias de hoje. Que a gente tem uma correria, e que às vezes a gente acaba pensando em muitas coisas, que podem atrapalhar a nossa vida. Sabe quando a gente tem um pensamento fixo, seja ele positivo ou negativo, e de repente aquilo acontece, positivamente ou negativamente? Aí a gente fala, mas será que foi o meu pensamento que conseguiu mover tudo isso? Será que isso é possível? A gente vai falar sobre isso hoje, como os nossos pensamentos influenciam e podem controlar nossas emoções e comportamento. Pra isso, hoje eu recebo o psicólogo especialista em ciências cognitivas, doutor Fernando Elias José. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigada por ter vindo, eu sei que você veio de longe, gaúcho, né? Porto Alegre. Porto Alegre, um beijo pra todo mundo de Porto Alegre, fiquei super feliz, viu? Obrigada mesmo por vir trazer aí as suas informações tão importantes sobre esse assunto, que é muito atual, sempre, né? Eu queria começar nosso bate-papo te perguntando se de fato isso é real. Se quando a gente pensa em algo com muita força, se aquilo não sai da nossa cabeça, tanto positivamente quanto negativamente, se isso pode se concretizar? Sim, sem dúvida nenhuma, a questão dos pensamentos, nós somos movidos por aquilo que pensamos, né? Então, se pararmos e observarmos a questão da emoção, né? Tudo aquilo que a gente pensa se traduz muitas vezes numa emoção. E a gente acaba percebendo a emoção e não o que tem por trás dessa emoção. Então, as questões que a gente para e pensa de repente assim, ah, tanto positivamente quanto negativamente, eu tenho condições de colocar isso em prática e alterar isso. Tá. A partir de um processo de pensamento, né? Eu sempre utilizo a questão do exemplo do avião, né? A pessoa diz assim, ah, eu tenho medo de andar de avião. Ah, pegou no meu ponto fraco então, doutor. Então, eu tenho medo de andar de avião. Então, o que é o medo? O medo é uma emoção. O que tem por trás desse medo? Tem, com certeza, o pensamento de que o avião pode cair, o avião não é seguro, algo pode acontecer comigo naquele momento. Então, eu não tenho como mexer naquele medo, porque aquele medo ele vai me paralisar. As pessoas sentam e ficam ansiosas, com medo e tudo mais. Eu choro. Choro, né? Eu entro e saio chorando, chorando. Então, assim, tem essa questão do medo ali. Eu preciso pensar, preciso perceber o que eu estou pensando, o que tem por trás desse medo. Ah, o avião pode ser que ele caia. Bom, é um risco que se corre, né? Mas o carro também pode bater? O carro pode bater? Quantos aviões caem realmente, né? Então, você vai trabalhar nessa questão de poder entender que pensamentos são esses que geram essas emoções. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem modificar o que elas estão sentindo. Ah, eu estou triste, eu tenho que parar de ficar triste. Não, peraí. Tenta entender o que está te movimentando e está te levando à questão de te sentir triste, no caso. E aí, a gente consegue mudar esse pensamento? Se a gente conseguir entender o que tem por trás dele? Consegue, na medida em que você vai buscar informações que fazem parte da sua vida, né? Então, de repente, assim, ah, eu penso, vamos supor, medo de dirigir, medo de andar de carro, medo de algo nesse sentido. Eu preciso ver na minha vida, ou, por exemplo, medo de fazer uma prova, se sair bem numa prova. O que eu vou ter que pensar? Como é que foi meu histórico de estudo? Como é que eu me saí ao longo desse processo de aprendizagem? Como é que foram as minhas notas? Então, eu vou buscar dados concretos para poder dizer assim, mas como é que está embasando esse pensamento? Onde que veio esse pensamento? Onde que eu tenho medo, né? De não ir bem na prova, de andar de carro? Quantos aviões já caíram que eu estava dentro? É verdade. Quantas vezes já aconteceu um acidente que eu presenciei com algum familiar próximo? Nenhum, né? Ah, mas quando acaba acontecendo algum, é muito forte a divulgação. Ok, mas o que está diretamente envolvido com a minha pessoa? Então, aí eu vou montar o meu pensamento do que eu acredito, na minha capacidade de passar numa prova, na minha capacidade de dirigir, na minha capacidade de andar de avião, ou seja, e aí que eu consigo modificar o pensamento. E quando a gente quer muito conquistar algo e a gente tem um pensamento positivo que aquilo vai dar certo, mesmo que naquele momento independa da própria vontade ou de algo que a gente possa fazer, que dependa de uma outra pessoa. Por exemplo, conquistar aí uma carreira, entrar numa empresa, quem quer trabalhar em tal empresa, um emprego, por exemplo, é possível com essa força, acreditando nisso, a gente conseguir alcançar esses objetivos também? Do que depende 100% da pessoa, sim. Quando existem fatores externos, a gente não tem como controlar esses fatores externos. Mas o que acontece muitas vezes? Quando a questão do pensamento positivo, a psicologia cognitivo-comportamental, ela trabalha a questão das crenças. Muitas vezes um pensamento positivo, ele vai sobrepor uma crença de incapacidade. E aí, se eu ficar pensando positivamente e não mudar essa crença, não necessariamente eu vou conseguir atingir meus objetivos, porque eu não mudei a minha crença. Então, eu preciso perceber como eu acredito em mim, que são através dos meus pensamentos, para poder modificar. Então, eu vou lá estudar para atingir uma carreira, um emprego. Eu vou pensar e vou perceber o quanto eu acredito nessa minha capacidade. Entendi. O quanto eu sou capaz de fazer uma boa prova, uma boa entrevista. Usando um exemplo, antes de a gente entrar no ar, a questão do que contagiou aqui o estúdio. O quanto o pessoal acredita... Você viu, é uma loucura. É uma alegria. O quanto acredita todo mundo que está interagindo aqui, que o programa vai dar certo. Então, é uma crença que está aqui. Não, a pessoa chega lá, ah, eu sou umzinho e acho que não vai dar certo. Bom, eu sou um só, eu acho que não vai dar certo, mas o programa vai dar certo. Então, aquilo que depende de mim, eu tenho total capacidade de transformar. E eu acho que quando você acredita, você acredita no seu potencial, no que você pode realizar, essa segurança que vem internamente é muito maior. E isso também ajuda a que o processo seja realizado de maneira satisfatória. Com certeza, com certeza. Porque você vai fortalecendo essa credibilidade na sua capacidade, né? E também reconhecendo as suas dificuldades. Porque muitas vezes as pessoas, ah, eu não tenho capacidade. Tá, mas peraí, como que você não tem capacidade? O que está te impedindo nesse momento? Não, eu prefiro só sentir que eu não tenho capacidade. E não vou modificar. A grande dificuldade que eu percebo nas pessoas, muitas vezes, é o fato de não admitirem as suas dificuldades. E aí, a partir disso, poderem transformar. Eu quero só dizer, não, vai dar certo, vai dar certo. Sim, mas peraí, eu tenho uma dificuldade real. E qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer? O primeiro passo sempre passa pela questão de se conhecer. Saber o que eu penso realmente, né? Porque são milhares de pensamentos ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, na nossa cabeça. Então, assim, é super importante papel e caneta, né? Pra notar, ah, eu penso em relação a tal coisa, eu penso tal coisa, tal coisa. Aí eu vou ver se é positivo ou se é negativo. E vou sempre fazer, vou sempre buscar dados de realidade, que a gente chama, pra ver se esse pensamento dá base ou não praquilo que tem que acontecer. Entendi. Então, eu vou olhar assim, bah, eu acho que eu vou ter um final de ano super bom. O que que me diz respeito? O que que me dá condições de pensar nisso? Ah, eu tô trabalhando legal, as pessoas estão tranquilas à minha volta, tá tudo bem. Ou seja, então tá. Então, é bem possível que eu faça. Ah, mas eu acredito que... Não, mas o contexto te diz que tá funcionando. Então, você vai anotar as coisas que acontecem. Por quê? Tá. Toda ação gera um pensamento. Toda ela. E todo pensamento gera uma emoção. É verdade. Então, assim, muitas vezes eu saio da ação pra emoção. E saio de cima do pensamento. Eu não percebo o que que eu tô pensando. Então, eu tenho uma ação aqui e vou lá pra emoção. É verdade. Ah, avião, medo. É verdade. Tá, peraí, né? Não, você disse tudo agora. Exatamente isso. A avião, medo. A avião, medo. Peraí. Tem um pensamento aí no meio. O que que são os pensamentos aqui? Então, final de ano, bom. O que que eu tô pensando? Por que que vai ser bom? Tô desempregado, tô sem grana, tá tudo dando errado. Mas, peraí, final de ano bom, vai dar um furo aqui, né? Porque os pensamentos, a realidade, não diz exatamente a esse respeito que vai ser bom. Então, eu vou identificar. Por isso que eu preciso anotar. Porque eu posso dizer assim pra ti, que a gente chama de pensamentos automáticos, né? Eu posso dizer pra ti, avião, automaticamente tu vai pensar medo se tu tem medo de avião. Sim. Eu vou pensar liberdade. Cada um vai pensar uma coisa. Viagem. Viagem, alegria, coisas boas. São Paulo, programa, né? Ou seja, cada um vai pensar de uma forma. Por isso que eu preciso anotar, pra ter clareza, o que que eu tô pensando. Então, essa é a primeira forma de mudar. Primeira forma de mudar. Pra quem anda com uma angústia ligada a alguns pensamentos que... Que não estão legais. Que não estão legais. Emoções que não estão legais. Muitas vezes, né? Não só os pensamentos, são as emoções. As emoções não estão legais. Se a emoção não tá legal, para pra perceber o que que você tá pensando em cima disso. Sempre. Sempre. O que que tem por trás disso? Tá. Porque toda emoção vai ter um pensamento. A emoção não surge de graça. É verdade. Né? Seja positivamente ou negativamente. Exatamente. Pra gente fechar, queria que você dissesse pro pessoal que tá assistindo que estão se identificando com o assunto, porque a gente não tá falando só do medo do avião, a gente tá falando de angústias da vida, né? Medo de perder uma pessoa querida, medo de perder o emprego, medo de acontecer alguma coisa. Tem muita gente que tem síndrome do pânico, né? Nesse momento, a síndrome do pânico. Ela engloba muito do que a gente tá falando. E não só o medo. Todas as emoções, né? Na verdade, né? É, todas. Sejam elas boas ou ruins. Que o medo acaba sendo o primeiro da lista quando a gente fala de emoções ruins. Mas queria que você destacasse pro pessoal que tá se identificando com o assunto, assim, além dessa dica que você deu de anotar tudo, o que pode ser feito no dia a dia, na vida, pra que a gente bloqueie esses pensamentos, essas emoções ruins. Pra que a gente fique só com a parte boa. É possível? Não. Aí é que entra a grande diferença. Você não tem que bloquear. Você tem que entender e deixar passar. Na medida que você bloqueie, você vai represar uma emoção negativa. Vai ficar de qualquer maneira ali. Aquela coisa te incomodando. Entendi. Então você tem que liberar. Entende isso e libera. Né? Você vai trabalhar e vai resolver isso. Passou pela cabeça? Passou. Isso não é meu. Já ouvi. Já me ensinaram a fazer isso. Exatamente. Isso não é meu. Isso não é meu. Não é meu. Quanto é meu, não é meu. Tá no... Não vai ocupar minha cabeça nesse momento. Nem o meu pensamento. Foi. Tá. Se eu represar, trancou. Então, identificar bem. Anota os pensamentos. E tenha muito uma credibilidade, assim, ó. Por mais que a cultura que a gente viva nos declare, assim, ó, precisamos ser sofredores ou sei lá, algo nesse sentido, você não nasce pra isso, né? Te nasce pra ser feliz. Você nasce pra ser feliz. Então, busque esse pensamento, assim, ó. Não como um pensamento positivo, mas como uma possibilidade, uma realidade, uma situação totalmente irreal, né? Nós acabamos impedindo muito as coisas na nossa caminhada. Somos frutos daquilo que pensamos. Então, preste atenção no que você tá pensando. Não bloqueie as emoções negativas. Viva elas também de uma maneira tranquila pra poder deixá-las passar. E libere. E valorize mais as positivas. Liber. Muitas vezes as pessoas valorizam muito as negativas. Então, valorize mais as positivas. Perfeito. Amei. Volte sempre. Com certeza. É um jinho, mas dá pra vir, né? Dá pra vir. Com certeza. Muito obrigada. Eu não tenho medo de avião. Eu posso vir tranquila. Olha, eu tenho, mas eu viajo. Não tem jeito, né? Viajar é tão bom. A gente, né? Vai. Com certeza. Vai no desafio, mas eu vou pensar nisso que você falou. Muito obrigada. Quero agradecer muito ao Dr. Fernando Elias, que tem um livro muito legal, só vou mostrar pra vocês. É esse aqui, Concursos, Faça Sem Medo, Entenda, Domine e Supere os Seus Desafios. Tão bacana. Olha lá. Já está aí. Ele tem dicas muito legais, né? O começo do livro é um pouco o que a gente tava falando, né? Exatamente. Parabéns. Eu vou passar pra vocês o site também do Dr. Fernando, que é o www.fernandoeliasjoseetudojunto.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Ótimo retorno, então. E um beijo pra todos os gaúchos. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.